O pessoal do esporte campeão esteve com a categoria sub-10 do CSA. Nós fizemos uma matéria duas semanas atrás na preparação desta competição. E o CSA, acredito, foi campeão na categoria sub-10 da Taça Brasil. E nós estivemos lá. Confira! A criançada do azulão é bola cheia. Estamos no Colégio Santa Tereza, no Vegeu do Lago, para conversar com essa turminha que só tem craque. Lideradas pelo professor Cleverson Oliveira, a equipe de futebol de salão do CSA está fazendo história. Isso porque eles conquistaram a Taça Brasil. Saiba agora como foi o início disso tudo. A gente está junto há cinco anos, certo? Desde que eles tinham cinco, seis anos de idade, muitos deles. E a gente vê um trabalho árduo, né? Os pais abrem mão de sexta-feira à noite para treinar, fim de semana para jogar e treinar. E todo sacrifício é recompensado um dia que nem foi agora com eles, né? A Taça Brasil foi cheia de imprevistos, onde 12 equipes, sendo elas a elite do sub-10, participaram dessa competição. Em relação à competição, foi uma competição onde a gente também teve uma saga para poder participar, que a gente meio que entrou no lugar de... Outras equipes que desistiram por conta da pandemia, outros estados, né? Que São Paulo desistiu e Rio de Janeiro desistiu. E aí a gente conseguiu a vaga. Que a Lagoas não tinha vaga na divisão especial. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu participar e conseguiu sagrar campeão. Muito do que eles aprenderam sobre jogar bola foi na rua. Eles são dessa geração que vive a vida real, longe dos videogames o dia todo. Que a melhor escola do Brasil é a rua, né? A gente aprendeu a jogar bola na rua. Botou uma travinha, uma sandália do lado. E essa geração ainda participou muito disso. O amor por esses garotos está no olhar e no trabalho do professor. E a gente fica emocionado porque, por exemplo, no SSA ele fica comigo até o sub-10. Então, ano que vem, eles já vão para outro professor, que é outra metodologia, que é o professor Douglas, que fez também parte da campanha, estava com a gente lá. Foi muito decisivo, muito importante o professor também. E aí a gente fica emocionado porque tem esse afeto, né? Tem bastante esse afeto. E olha só com quem conversamos, Caleb Lucas, que não deu descanso aos adversários, marcando 10 gols na competição, se tornando o artilheiro. É, foi muito bom, né, até porque próximo ano eu estou me despedindo de SSA. Mas foi muito bom esse campeonato, até porque a gente consegue ficar no experiente. Foi muito importante para mim, né, conseguir trazer o título para cá. Fiquei muito feliz e sem acreditar, porque eu não sabia que ia para esse campeonato. Foi muito emocionante eles trazerem esse título para cá, pelo fato de ter sido a primeira vez de eles participarem de uma Taça Brasil, né, da divisão especial. Foi, realmente foi um sonho, né, realizado para todos nós. Foi lindo, foi lindo. Essas crianças são demais. Não foi fácil, a batalha foi grande para a gente conseguir chegar ao objetivo, mas todo o mérito é da comissão técnica e dessas crianças, que tem um futuro pro omissor no futebol. É campeão! É campeão! Esporte campeão! Oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica e arte cores, impressão digital.